Alô, Manda Gel Soares! Vamos passar esse som aí! Isso aí o Paredão gosta, viu? Passa o bumbo, papai! Alô, dono do bar Puxa uma moda Alô, dono do bar Puxa uma moda Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Hoje sei que você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que o passarinho quer se embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Hoje sei que você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que o passarinho quer se embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Simbora Meu corpo está pedindo Mais uma vez o seu Teu beijo ainda aprende Meu pensamento ao teu Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Me traga mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio Seu beijo de manhã Tem gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer Que vai me amar amanhã Seu beijo de manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã De manhã Bandeirão e arcanjo Nos saques Meu corpo está pedindo Mais uma vez o seu Teu beijo ainda aprende Meu pensamento ao teu Eu quero mais uma vez Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Me traga mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio Seu beijo de manhã Tem gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer Que vai me amar amanhã Seu beijo de manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã De manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Tá pensando que não vai sofrer Tá pensando que não vai chorar E esquecer o amor É simples assim É da noite pro dia Mas se cachaça curasse Se embalada adiantasse Ninguém sofria De amor Sua hora vai chegar Sei que não vai demorar Meu telefone irá tocar Quando a cachaça acabar Quando a música parar De quem você vai lembrar De mim, de mim E quando a luz se apagar E quando a porta fechar De quem você vai lembrar De mim, de mim Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua Com vocês Com vocês Meu parceiro e amigo Neto Santana Oh, sofrência Meu parceiro Jair Soares Vamos juntos Tá pensando que não vai sofrer Tá pensando que não vai chorar Que esquecer o amor É simples assim É da noite pro dia Mas se cachaça curasse Se embalada adiantasse Ninguém sofria De amor Sua hora vai chegar Sei que não vai demorar Meu telefone irá tocar Quando a cachaça acabar Quando a música parar De quem você vai lembrar De mim, de mim E quando a porta fechar E a luz se apagar De quem você vai lembrar De mim, de mim Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua Quando estiver na rua Vai ver que tudo passa E o amor continua É, meu parceiro Brigadão Viu por você estar aqui Tamo juntos Meu parceiro Hoje e sempre Jair Soares Estourado Neto Santana Estouradíssimo Tá pensando Que não vai sofrer Simbora Já faz dias Que eu não te vejo A saudade e o desejo Sempre vem me ver Os meus sonhos Estão presentes Não vejo a hora De eu adormecer Pra encontrar você Pra encontrar você Mas quando acordo Cadê você? Seu amor me abandonou O dia passa Seu louco pra ter Aquele sonho de amor Pra eu te beijar Pra eu te abraçar Sua boca na minha Tôs louco de amor A gente faz amor A gente faz amor Pra eu te beijar Pra eu te abraçar Pra eu te abraçar Sua boca na minha Tôs louco de amor A gente faz amor A gente faz amor É Vanderlei Arcanjo no sax Já faz dias Já faz dias Que eu não te vejo A saudade e o desejo A saudade e o desejo Sempre vem me ver Os meus sonhos Estão presentes Não vejo a hora De eu adormecer Pra encontrar você Pra encontrar você Mas quando acordo Cadê você? Seu amor me abandonou O dia passa Eu louco pra ter Aquele sonho de amor Pra eu te beijar Pra eu te abraçar Sua boca na minha Tôs louco de amor A gente faz amor A gente faz amor Pra eu te beijar Pra eu te abraçar Sua boca na minha Tôs louco de amor A gente faz amor A gente faz amor Uh, 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 uh Música Sempre te quis, mesmo assim Com todos os males que eu vivi Não te respeitando como você merecia Não te incluir nos sonhos em que eu vivia Hoje não sou feliz, sem ter você aqui Sofrendo com o mal, que eu mesmo escolhi O que eu fui, o que eu fiz, não quero mais sentir Sempre te quis Nas noites eu sofro, sem dormir Pensando em você, só pra mim Tentando buscar as regras maldosas do passado Mas não vou mentir, agora estou mudado Hoje não sou feliz, sem ter você aqui Sofrendo com o mal, que eu mesmo escolhi O que eu fui, o que eu fiz, não quero mais sentir Sempre te quis Hoje não sou feliz, sem ter você aqui Sofrendo com o mal, que eu mesmo escolhi O que eu fui, o que eu fiz, o que eu fui, o que eu fiz Sempre te quis Mas o que eu fui, o que eu fui, o que eu fiz Sempre te quis O que eu fui, o que eu fiz Sempre te quis O que eu fui, o que eu fui, o que eu fiz Sempre te quis É paixão com Jal Soares Se tudo fosse fácil Eu me jogaria em seus braços Me apogaria nos seus beijos Me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você de mim Saudade tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você estou sem tempo pra te esquecer Saudade tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a sua ausência Se tudo fosse fácil Se tudo fosse fácil Mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil apagar você de mim Saudade tenho toda hora E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você estou sem tempo pra te esquecer Saudade tenho toda hora E você me vem na memória E você me vem na memória Eu penso 24 horas Sem você estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a sua ausência Ou 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 Simbora! Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero, a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas, mas tudo volta pro lugar Limpe esse rosto, engole o choro Apague a luz e vem deitar, que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desculpe a raiva da minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero, a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas, mas tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apague a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apague a luz e vem deitar Desculpe a raiva da minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar Desculpe a raiva da minha boca Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apague a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa Com mais amor e menos roupa O mais novo sucesso de Gels Soares Confesso que isso tudo me desorientou Deu vontade de fazer loucuras Sei quem não sou Mas logo ia sentir o gosto do arrependimento Tentando esquecer você nesse momento Tô ouvindo a mensagem que me enviou Não dá pra acreditar que acabou assim O nosso amor Achei sacanagem Falta de respeito Pura covardia Não dizer cara na cara Que não tem mais sentimento Enquanto eu me dei Me entreguei Você brincou Com meu amor Não teve peito Pra encarar E terminar O que você mesmo começou Não vai achando Que eu vou me entregar De vez Pra dona solidão Eu vou beber Queria apagar Seu nome Num copo Com cachaça E limão E aço Você vai lembrar De mim Enquanto eu vou Tentando te esquecer Tô ouvindo a mensagem Que me enviou Não dá pra acreditar Que acabou assim O nosso amor Achei sacanagem Falta de respeito Pura covardia Não dizer cara na cara Que não tem mais sentimento Enquanto eu me dei Me entreguei Você brincou Com meu amor Não teve peito Pra encarar E terminar O que você mesmo começou Não vai achando Que eu vou Me entregar De vez Pra dona solidão Eu vou beber E afogar Seu nome Num copo Com cachaça E limão E aço Você vai lembrar De mim Enquanto eu vou Tentando te esquecer Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho No céu Me desculpe Vim aqui Desse jeito Me perdoe O traje De maluqueiro De camisa Larga De boné Pra trás Bem na hora Da novela Que a senhora Gosta mais Faz três dias Que eu não Durmo direito Sua filha Me deixou Desse jeito E o que ela Mais fala É que a senhora É brava Mas hoje Não vou aceitar Levar Um não Pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho No céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho No céu Que Deus pintou E jogou fora O pincel Agora com vocês Meu parceiro É de alto Galera do Brega Galera do Brega E é o Suárez Junto e misturado Me desculpa Vim aqui Desse jeito Me perdoe O traje De maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Roubei na hora Da novela Que a senhora Gosta mais Faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou Desse jeito E o que ela Mais fala É que a senhora É brava Mas hoje Eu não vou aceitar Levar o não Pra casa Dona Maria Eu deixo Namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia E essa menina É um desenho No céu Oh, oh, oh Dona Maria Deixou namorar A sua filha Vai me desculpando A ousadia E essa menina É um desenho No céu Que Deus pintou E jogou fora O pincel Meu parceiro Gelssoares Muito obrigado É um prazer Fazer essa canção contigo O prazer é meu É real Galera do Brega A voz do povo Ei mulher que eu morro De paixão Simbora A mulher que eu amo Não gosta de mim Eu trato ela como uma cinderela Mas que mulher não gosta de ter Um homem assim Apaixonado Morro de amor Morro por ela Morro por ela Faço tudo por ela Atento os desejos E os caprichos dela Morro por ela Faço tudo por ela Atento os desejos E os caprichos dela Sou a coluna Que sustenta seu ego Sou o tapete Que amacia o seu andar Sou o remédio Que cura seu estresse Um bobo palhaço Pronto pra te agradar Morro por ela Faço tudo por ela Atento os desejos E os caprichos dela Morro por ela Faço tudo por ela Atento os desejos E os caprichos dela Eu sou a coluna Eu sou a coluna Que sustenta seu ego Sou o tapete Que amacia o seu andar Sou o remédio Que cura seu estresse Um bobo palhaço Pronto pra te agradar Morro por ela Morro por ela Faço tudo por ela Atento os desejos E os caprichos dela Morro por ela Faço tudo por ela Atento os desejos E os caprichos dela Música 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 Ainda tá do lado Da cama um par de havaianas Que ela deixou Número trinta e quatro São os dias contados Desde que a gente brilhou Tô adiantando o relógio Só pra ver se o tempo passa E ela volta logo Volta logo Volta logo Alguém diz pra ela Que hoje cedo eu quase morri Coração foi parar na UTI De tanta saudade que eu senti Alguém diz pra ela Se quiser perdoar não me importo Peço alta E hoje mesmo eu volto Pra sair desse coma Alcoólico Nunca mais eu encosto no copo Ainda tá do lado Da cama um par de havaianas Que ela deixou Número trinta e quatro São os dias contados Desde que a gente brigou Tô adiantando o relógio Só pra ver se o tempo passa E ela volta logo Volta logo Volta logo Alguém diz pra ela Que hoje cedo eu quase morri Coração foi parar na UTI De tanta saudade que eu senti Alguém diz pra ela Se quiser perdoar Se quiser perdoar não me importo Peço alta E hoje mesmo eu volto Pra sair desse coma Alcoólico Nunca mais eu encosto no copo Alguém diz pra ela Que hoje cedo eu quase morri Coração foi parar na UTI De tanta saudade que eu senti Alguém diz pra ela Se quiser perdoar não me importo Peço alta E hoje mesmo eu volto Pra sair desse coma Alcoólico Nunca mais eu encosto no copo Alcoólico 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 solteiro, me disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas, beijos que não tem gosto de beijos, aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito, beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, se existe alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era, aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, se existe alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo, e sai com aquela amiga louca, que diz que o bom da vida é ser solteiro, lhe disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas, beijos que não tem gosto de beijos, aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada, lembrou da minha coberta, se existe alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Aí você se lembra que a gente se completa, e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, se existe alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Eu me apaixonei por um alguém, que nunca quis amar ninguém, eu mesmo me fiz seu rapim, me entendi. Eu, que era livre pra voar, cortei as minhas próprias asas, fiz de você a minha casa, fiquei aqui com você. Eu fui sentindo o frio chegando, o seu perfume acabando, eu me refiz pra não ter que ver você me deixando. Não sei se mudou a estação, sei que não é mais verão, estou deixando o nosso mundo, decidi voar sozinho. Vou em busca de outro amor, não tem mais doce a nossa flor, eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho. Eu me apaixonei por um alguém, que nunca quis amar ninguém, eu mesmo me fiz seu rapim, me entendi. Eu, que era livre pra voar, cortei as minhas próprias asas, fiz de você a minha casa, fiquei aqui com você. Eu fui sentindo o frio chegando, seu perfume acabando, eu me refiz pra não ter que ver você me deixando. Não sei se mudou a estação, sei que não é mais verão, estou deixando o nosso mundo, decidi voar sozinho. Eu preciso de carinho, nem que seja um pouquinho.